Música Bom dia a todos, na manhã desta segunda-feira a presidenta Dilma Rousseff tem reunião de coordenação política a partir das 9 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Este é o único compromisso oficial da presidenta Dilma previsto para hoje. E também na manhã de hoje, desta segunda-feira, os ministros do Meio Ambiente, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário apresentam um balanço das inscrições no CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais do país. E hoje também começa a 17ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. A iniciativa vai até o dia 22 de maio e a expectativa do Ministério da Saúde é vacinar cerca de 39,7 milhões de pessoas em todo o país. João Pedro Neto, direto do Planalto. Música